Opa galera, aqui quem ia falar foi não ou não, estou aqui com uma Gameplay Team Need for Speeders. Bom, não estou fazendo, tipo, não vou fazer desde o começo, mas vou mostrar aqui como que, onde, é que eu gostaria de trazer esse jogo. Bom, trazer uma de reatória, tá ligado? Eu vou correndo contra o quarto cara. Opa, eu não sou bom não. Ó. Eu não sei já não. Oh, merda, eu vi até esse. Oh, merda. Oh, merda. Desgraça, misericórdia, meu Deus! Primeira, acelera, acelera muito! Não pode acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar, acelera, 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 acelera bem, acelera, acelera, acelera Jesus, acelera, acelera Nossa Senhora, acelera Nossa Senhora Aparecida, vai! Acelera Nossa Senhora Aparecida, Jesus, Nazaré, Jesus, Ave Maria, cheia de graça, Nossa Senhora! Ai, Jesus, vai, passamos, caralho, passamos, Senhor! É, porra, caralho! What? What the fuck? Uh! Ae, porra! Primeira, irmão. Agora eu vou sofrer. Eu odeio corrida de aceleração, meu pé, meu. Ai, cara, ó, Deus. Meu Deus de porteiro, meu Deus de aceleração, sérgio. Seguindo o carro de corrida Daí eu posso ter que saber Ah, daqui Aêêê Aêêê Vamo lá Bora garalho, bora garalho NÃO IRMÃO NÃO IRMÃO NÃO IRMÃO NÃO IRMÃO Modo ruimzão уз Andando Vai Ac� Fai Cuó, Candade Aff, Não O Hermado Isto É Passado Puta merda! O Dancer não tá arrumado Ah não, mano! Não, não é isso? Ai porra, ganhamos caralho, irmão, o noite é foda, velho Se eu pegar o carro dele, eu sou o cara mais feliz do mundo Não Meu Deus, está lá dentro do corpo, né? Ah, que mentira, irmão Que mentira, irmão Então, cara, vamos encerrar por aqui, cara De qualquer forma, velho, eu vou encerrar por aqui Não Não Sei que vocês já estão cansados, velho Já viram o vídeo suficiente Mas até agora Muito obrigado mesmo para quem está acompanhando aí Que viu Ou de ver o último vídeo Aquele vídeo que eu postei, né? Então, muito obrigado mesmo De verdade, vocês são foda pra caralho Então, agradeço de coração mesmo Então Que todo mundo seja abençoado aí Boa noite E valeu, falou Tchau 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 Tchau